Oh, crazy? Não me engano se eu faço! Eu acho aí, mais ou menos isso, 38 mil inscritos para 200 mil, então o nome está longe, mano, vamos lá, cada vez mais e mais aí, Família Blocks crescendo, beleza? Galera, estou aqui mostrando para vocês o Vigo Vídeo, ok? Eu vou pedir para você estar baixando aí, vai estar nos últimos links da descrição para você baixar ele, e você pode ir na Play Store no seu celular e pesquisar Vigo Vídeo, beleza? Vai aparecer no aplicativo, você vai instalar ele certinho para você fazer o login nele, né? Você precisa usar apenas ou o Facebook ou a sua conta do Google, então é muito fácil, sempre um dos dois vocês vão ter aí, né? Eu posto muitas coisas da minha vida pessoal aqui, galera, mostrando meu rosto, minha irmã, mostrando a minha moto e a moto do Empire, mostrando aqui o terreno do lado da minha casa, entendeu? Eu mostro muitas coisas, galera, mostrei meu computador, mostrei minha moto, mostrei até quando eu ganhei no YouTube aqui, mano, vocês estão dando noção, mostrei tudo, 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 faço vários vídeos zoando aqui, né? E vocês vão gostar demais, mano, então vai lá, galera, vai lá, já aproveita aí, que eu vou estar mandando um salve sempre aí para quem estiver me seguindo, beleza? Ó, e você pode estar seguindo também, galera, as pessoas que eu estou seguindo, né? Que é minha namorada, minha irmã, meu irmão, entendeu? E outras pessoas que estão aqui, você pode ver que tem sete pessoas aqui, você pode estar seguindo todas elas aí, dá essa força e comenta no vídeo deles. Vim pelo Jeff Blocks, beleza? Quero ver sua reação deles, o que é que eles vão falar, beleza? Então vai lá e comenta, vim pelo Jeff Blocks, tô mandando, tô mandando salve aqui para as pessoas que estão me seguindo, ó, as pessoas recentes que me seguiu, e que me segui aí agora mesmo, galera, no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve, então vai lá e me segue agora mesmo, baixa aí, eu fico o vídeo, ok? E aí, vamos lá e comenta, vim pelo Jeff Blocks, tá? Salve, o D. Wilson Menezes, salve, Victor de Andrade Zakaluzny, salve. Então vai lá, galera, já me segue lá, se você quer me conhecer melhor, mano, é só tô baixando o aplicativo aí, viga o vídeo e tá me seguindo, meu nome tá igual no Roblox, beleza? Então, já faz isso aí, ok, galera? Deixa eu colocar aqui no meu canal, rapidão. Vamos lá, tava vendo o canal desse gringo aqui, ó, tava vendo alguns vídeos dele ali, né? Vamos lá, eu vou vir pro assunto desse vídeo, galera, como eu falei pra vocês, que eu vou estar vendendo este item limited por 1 Robux. Ele custa 664 Robux. Pra vocês verem, mano, tô pobre, tô com 20 Robux só, mas eu vou estar vendendo esse item aqui por 1 Robux. Eu não uso ele, tá bom? E logo após vender ele, galera, eu vou deixar o link dele na descrição aí. Vai que ninguém comprou ainda, mano, porque é de madrugada que eu estou gravando esse vídeo. Talvez ninguém viu ainda, ninguém comprou, então você pode ter a chance de comprar ele por 1 Robux, tá bom? Então eu vou deixar o link dele aí na descrição, vai tá aí, ó, link do item. Entendeu? Eu vou deixar o link desse item aqui. Vocês entrando aí, mano, vai ter esses preços aqui abaixo, ó. Certamente o meu vai ser o primeiro, porque vai ser o mais barato, né? O mais barato fica primeiro aqui. Então é bom você ser bem rápido aí, tá? Pra tá pegando o item. Vai tá aí, link do item mostrado no vídeo. Aí na descrição, beleza? Então já vai aí, galera, e entra aí. E por que, galera? Pra quem não sabe que o Limited U, com a letra U, é porque é infinito, entendeu? Nunca vai acabar. Quando é apenas o nome Limited, é porque tem um limite pra vender. Após esse limite, eles vão bloquear aqui, você não consegue mais comprar. Então esses aqui são os melhores, né, pra você fazer, ó. Tá vendo? Que é esse daqui que tem a letra U, ok? E galera, eu vou falar pra vocês aí, tá entrando no grupo aí, a Pox YouTube, que é o meu grupo, tá bom? Que vai tá na descrição aí. Já estamos em 98.800 membros. E vocês podem tá seguindo aí, comprando essas camisetas aqui de 10 Robux, pra ajudar nos sorteios de Robux. Pra quem não sabe, tá rolando dois sorteios de 1.000 Robux. Vai tá aí na descrição o link, ok? Primeiro link da descrição aí. Vai tá aí, ó. Vídeo de dois sorteios de 1.000 Robux. Uma coisa assim, entendeu, galera? Vocês vão entrar aí, mas pode ver que tem quase 2.000 Robux aqui, ó. Já vou tá fazendo sorteio na sexta-feira aí, dia 30. Então não perca essa oportunidade aí. Vai na descrição, ok? Então galera, sem mais enrolação, vamos vir aqui logo pra este item. Porque apenas pra mim fazer isso aqui, vendendo o item apenas por 1 Robux aí, né? O vídeo ia acabar ficando muito, muito, muito pequeno. Por isso que, entendeu, galera? Eu estou já aproveitando pra falar o que tem pra falar aí sobre o canal. Sobre tudo, beleza, galera? Eu comecei aí a gravar também agora jogando, entendeu? Fazendo alguma coisa dentro dos jogos. Eu vou variar um pouco aí os vídeos. Pra quem gosta de ver eu jogando, vai assistir eu jogando. E quem gosta de ver eu gravando sites, entendeu? Coisas diferentes, vai ver essas coisas diferentes. Então vai ficar meio a meio aí, mano. E assim todos vocês vão poder estar assistindo, né? Não vou nem favorecer um demais, nem o outro lado demais. Então vou sempre tá gravando um conteúdo aí variado pra vocês, beleza? Galera, vocês podem ver aqui, mano. Eu não sei porquê, ó. Mas vocês podem ver que, ó. Item, wow, nerd. Aí você fala, ah, Jeff. Mas você tem que comprar o item. Então o item não é seu, mano. Você vai ter que comprar, galera. O item é meu. A única coisa que acontece é que eu posso comprar mais. Se eu colocar o nome Bui aqui, tipo, 10 vezes. Eu vou comprar esse item 10 vezes. Vocês estão entendendo como é que funciona? Vou vir aqui em Avatar Rapidão, ó. Vamos vir aqui em Avatar Rapidão. Vou mostrar aqui o item é meu mesmo. Tá bom? Pra ninguém falar que eu modifiquei alguma coisa ali, nem nada disso. Vou vir aqui nesse Bode. Bore? Será como é que é Bode? Ó, depois você vem aqui em Face, tá vendo? Aqui, ó. Face. E tem esse verdinho aqui que é o que eu estou vendendo. O que eu vou vender, né? Na verdade. Você pode ver, ó. Tá vendo? 674, posso comprar ele de novo. Porque ele é um item ilimited, né? Que fala. Então, vamos lá, galera. Vou clicar nesses três quadradinhos aqui e sell. Beleza? O preço mínimo é de um Robux. Então, eu vou estar vendendo ele por um Robux. Mano, sou muito louco, né, galera? Fala a verdade aí. Se eu não sou muito louco. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vou vender, galera, ó. Só que o tenso, galera, é complicado mesmo, ó. Você tá vendo aqui, ó. Marketplace Free. Que é o... 30% do Roblox. Mas se eu deixar um Robux, esse um Robux quem vai ganhar um Roblox? Tradução. Eu vou ganhar nada, ó. Tá vendo? Você vai obter zero. Nada. Agora eu quero saber por que, mano. Se o Roblox tem apenas 30%, por que ele tem que ficar com um Robux? Se eu tenho 70%, esse um Robux era pra ser meu, né? Pra o Roblox pegar esse 1% pra eles, ele ia ter pelo menos 51% a mais. Entendeu? Tipo, 51%. Aí eu teria 49%, entendeu? Então, vamos lá. Vou estar vendendo aqui. Qual que é pra vender? Olha lá. E ele tá perguntando se eu quero vender por um Robux. Porque o preço dele normal, ó. Tá vendo? É de 437. Se eu quero vender. Sim, yes. Quero vender aí por um Robux. Já está à venda, né, galera? Ó, você pode ver, ó. Foi adicionado ali, apareceu o nome verde. E eu vou estar atualizando aqui só pra ver aparecendo ali embaixo, ok? Vamos ver. Você pode ver, galera, que já não é mais meu, ó. Mas assim mesmo. Eu ganhei um Robux. Tá bugado. Tinha 20 Robux, né, galera? Eu ganhei um. 21 Robux. Não entendi nada, mano. Não entendi nada, nada, nada. Tipo nada mesmo, sabe? Meu Deus. Cadê ele? Não vai aparecer aqui não, eu acho, galera. Eu acho que não vai aparecer aqui porque eu vendi muito barato. Pra aparecer aqui no rank, eu acho que eu ia ter que vender acima do preço normal, mano. Eu acho que eu ia ter que vender acima do preço normal. Mas assim mesmo eu vou estar deixando o link aí na descrição, ok? Ele não apareceu aqui, galera. Já era. Só perdi o item. Ficou sem o item já. 21 Robux, entendeu? Ah, agora eu entendi como é que funciona totalmente. Vou ter que vender acima do preço médio, né? O preço médio aqui tá dizendo que é isso aqui, né? 407. É, fazer o quê, né, mano? Já era. Olha lá, vou atualizar aqui pra vocês verem, ó. Já era, sumiu. Vou atualizar aqui na face, né? Vamos ver se vai estar aqui nas faces, ó. Só pra vocês verem. Ó, face. Vamos ver se vai estar aqui ainda. Não está aqui ainda, já... Entendeu? Não está aqui, galera, ó. Então já era, mano. Vendi ele por 1 Robux. Agora eu não vou comprar ele por 664, não. Vendi por 1 Robux. Eu não vou comprar por esse preço, não. Porque tá muito caro. Tá muito caro mesmo. Já está aí mais 9 minutos de vídeo. Já já vou estar encerrando o vídeo, beleza, galera? Tá? Eu sempre faço vídeo, galera, acima de 10 minutos. Então sempre que for, nem que seja uma ideia pequena, mano. Uma ideia pequena que nem isso aqui. Quero apenas vender o item aí. Entendeu? Eu acabo aproveitando o tempo de vídeo pra falar coisas a mais. Aí, acrescentar mais coisas. Beleza? Pra ver se o vídeo não fica muito pequeno, galera. Porque antigamente eu gravava vídeo de 3 minutos, as pessoas reclamavam. Ah, Jeff, você só grava vídeo de 3 minutos, que não sei o quê. Então, é o seguinte. Vídeo aqui no canal é acima de 10 minutos. Nem que seja um link, um código de item promo code. Que você pode fazer em 1 minuto. Mas eu vou transformar em 10 minutos. Eu vou lá, mostro logo o que você vai fazer no vídeo. E depois eu vou ficar conversando, falando sobre outras coisas aí. Que eu sei que a maioria de vocês vão se interessar, né? Em ficar sabendo aí das notícias do canal. Coisas que podem mudar ou não. Então sempre é bom você estar assistindo os vídeos até o final, ok? Galera, e aqui, vamos dizer assim. Que é vocês que mandam, entendeu? Se juntar aí uma boa porcentagem aí, comentar nos vídeos aí. Ah, eu quero que você grava isso. Eu vou gravar, galera. Cada vez mais as pessoas pedirem, é que eu vou ter certeza que vocês querem. Então eu vou estar gravando aí, mostrando pra vocês, ok? Então é isso aí, galera. Já perdi meu item aqui, né? Não perdi totalmente. Porque eu fui, vamos dizer assim, otário. Vendi por um Robux. Mas fazer o quê, né, galera? O importante é eu estar mostrando esse vídeo pra vocês. Que é difícil alguém fazer isso. Chegar e vender um item caro aí por um Robux, entendeu? E hoje eu mostrei isso pra vocês, ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa seu like aí. Inscreve no canal, ok? Se inscreve mesmo, galera. Pra chegar em 200 mil inscritos. E deixa seu like. Põe a meta de like pra esse vídeo. Como eu falei, é de 2 mil likes. Então é nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo, hein? Falou!